Olá! Olá, gente! Sou a Patrícia e hoje vou trazer um vídeo para vocês, né? Nunca participei do canal do YouTube, mas hoje eu vou participar. Você tá vendo? Né? Se vocês gostaram, deixa o like assim. Se não gostaram, deixa o like assim. Porque hoje eu vim cantar uma música para vocês, a Vingadora Metralhadora. Pim, pim, pam, 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 pam. Parei tão sentado, o grave está batando, mas tá montado. Quando é santado? Ele tá sentado, tá querendo falar. Tá todo mal, tá pronto pra tirar. É que é a metadeadora Tra-tra-tra-tra-tra Como Tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra Afingado com a faca Tra-tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra E tra-tra-tra-tra Se com? Tra-tra-tra-tra-tra- rotate O palido da gravidade Médio tá? Co-metada Ele tá diemada Tá querendo falar Tô jewel Tá pronto pra atirar É que é a metadeadora Quem gostou deixa um like